Nerd, isso é tudo, os fãs de jogos, aqui é o Ogro, antes de qualquer outra coisa, pra você não perder a chance, quando batermos 50 mil aqui no YouTube, vai rolar sorteio de mouse gamer das 8, tem os melhores sensores do mercado, desde os primórdios lá do CS, é o mouse, que é a escolha da vez para os profissionais. E a cada 10 mil inscritos aqui no YouTube, nós vamos sortear mais um, então tem o link aqui na descrição do Gleam.io e na aba de comunidade também, tem sempre o link lá pro sorteio, o que você precisa fazer é simplesmente, através do link, me seguir nas redes sociais. Cada seguida nas redes sociais te dá um ticket bônus pra você participar do sorteio, então não perca essa oportunidade e vamos curtir esse vídeo do Ogrão aí, que vai ser fera, valeu? Bem-vindo, nerdinhos de tudo, os fãs de jogos, aqui quem fala é o Ogro, Guilherme Gomes, participante do nosso canal, me acionou via Instagram e me mandou um vídeo excelente sobre um aspecto muito curioso do Warzone, que nós vamos conferir agora. Todos nós estamos familiares com a mecânica, com a dinâmica de marcar um lugar ou marcar um alvo, inclusive é uma das mecânicas mais legais do Warzone, a marcação em tempo real. Você marca o cara, enquanto ele estiver na sua linha de visão, ele permanece marcado e aparece também para os seus companheiros de equipe. Veja, porém, que o Gui GG descobriu, ouviu na internet, me passou, que se você abrir o mapa, você pode continuar marcando o alvo, mesmo se ele estiver atrás de cover, mesmo se ele estiver desaparecido do seu campo de visão. Vamos dar aquela olhadinha aqui, isso provavelmente é um bug, tá? Então, deve ser corrigido nas próximas versões do jogo, porque isso aqui é bem quebrado, né? E aí, eu não sei a qual distância isso acontece, mas ele escreveu no vídeo também, escreveu uma mensagem que depois de uma determinada distância, ou a remarcação desse alvo, né, ela para de acontecer. Pode ser por distância, pode ser porque o seu alvo morreu, claro, é também uma possibilidade. Enfim, a distância de marcação no mapa, quando uma pessoa atira, é de 250 metros. Pode ser que tenha a ver com isso também, ser 250 metros... Olha só, o alvo se movendo aqui, pega um veículo para andar mais rápido, e ali na pontinha, ele para de ser marcado de novo. Poderia ser que acontecesse a 250 metros, eu acho que eu já falei disso em algum vídeo. Se uma pessoa atira em 250 metros de você, ela pinga aqui na sua bússola, fica vermelhinho, já viu? Então, pode ser que ela nem apareça no mapa, pode ser que você nem escute o som do tiro, dependendo do relevo no qual você estiver atrás, mas ele pinga vermelhinho aqui na sua bússola, se você já reparou. Então, pode ser que essa tática de pingar o cara no mapa também funcione até 250 metros, né? A programação funciona assim. Bom, muito obrigado ao Gui Gomes aí, que mandou benzaço ao expor para a gente esse detalhe. É... Enfim, está no jogo, infelizmente, é uma coisa que vai ter gente usando, quem descobriu até o momento está usando, e... Sei lá, eu não tenho na minha cabeça que eu vou ficar tirando vantagem disso, mas se você quiser usar aí, eu não vejo também... Não vejo? Eu acho que é tosco, mas... Enfim, não tem como você evitar que outras pessoas usem contra você, Então, eu acho que quem está informado e tem noção de que isso aqui está acontecendo, se quiser usar... O que a gente tem que fazer é reportar para a Activision, para a Infinity Ward, para o estúdio, que gerencia o jogo, para eles consertarem o mais rápido possível, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse tipo de informação, esse tipo de curiosidade, esse tipo de bug report, sei lá, né? A curiosidade é que o Gui mandou aí para a gente, então... Realmente, tem algumas pessoas que realmente já estavam por dentro, né? Ele está aqui no console, eu não sei se funciona só no console, funciona no PC também, se alguém testar, por favor, manda aí nos comentários. Muito obrigado por estarem apoiando tanto o canal, por estarem divulgando para os amigos, deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal, um beijo do Ogro e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho